E aí, pessoal? Eu tava devendo esse vídeo fazer muito, muito tempo que nós vamos conversar sobre Monster, a primeira temporada daquela icônica série do Brian Murphy, que eu gosto muito, que eu sempre digo isso, sobre o Serial Killers, né? Agora a gente já tá na segunda temporada com os irmãos Menendez, que eu vou fazer algum review quando eu terminar a série, mas fazia muito tempo que eu queria fazer do Dummer, que eu achei a atuação do Ivan Peters fantástica, maravilhosa, ele conseguiu captar todos os pequenos pontos que o Dummer tinha, trejeitos, tudo, e eu não preciso falar nada, porque o Ryan Murphy é fantástico no que ele faz, eu não tenho dúvidas, e, de fato, é sensacional, assim, o jeito que ele consegue trazer todas as coisas detalhadas da vida daquele Serial Killer, porque eu li o livro, né, que é do Serial Killers ali, o... Me fugiu o nome agora, mas, enfim, é o principal do Mindhunter, o Mindhunter, isso aí. Eu li esse livro, o 1 e o 2, e falam do Dummer, e tem várias peculiaridades e pequenas coisas que falam ali do Dummer que o Ryan Murphy conseguiu trazer na série, então, são pequenos pontos que ligam tudo, né, e ele também sempre consegue fazer tudo perfeito, assim, eu acho incrível mesmo, e essa série nos traz aqui o Dummer, pra quem não sabe a história, o Dummer foi ali um serial killer que acabou, né, matando uns 30 meninos por aí, e ele acabava tentando transformar essas pessoas, ele não queria matá-las, mas ele acabava matando porque ele queria transformá-las em zumbis pra usar ali, pra ser um escravo sexual, e ele acabava matando e comendo elas, literalmente, né, não... De outras maneiras, ele acabava comendo as vítimas e fazendo coisas desse tipo. Então, é uma coisa bem pesada, bem bizarra, aparece ali toda a trajetória, gostei muito que ele trouxe o Gacy nessa... nessa história, porque é um apêndice, vamos dizer, pra ele fazer uma terceira temporada com o Gacy, mas, na verdade, já foi anunciado que a terceira temporada vai ser o do Ed Game, que eu achei fantástico, porque é um serial killer que quase ninguém fala e que muitos filmes foram inspirados nele, o Massacre da Serra Elétrica, o Psicose, entre muitos outros, e uma temporada do American Horror Story, o Asilion, ele foi também um... o serial killer é inspirado nele. Então, são muitas coisas que se interligam, né, e eu até tava procurando, mas se não me falha a memória, eu tenho quase certeza, não me lembro muito bem, eu achei estranho que na internet eu não achei nada, mas no livro do Madhunter tem uma conexão do Dahmer com o Gacy, que parece que quando o Dahmer tava sendo batizado lá na igreja, na igreja não, na cadeia, foi quando, no momento que ele fez o batismo lá na cadeia, o Gacy tava levando a injeção letal. É alguma coisa assim, se eu não me engano, eu tava procurando pra não falar bobagem, mas não achei, mas eu tenho quase certeza que é isso, quem souber me diz aí. Mas, enfim, gente, nós temos aqui, é uma série muito pesada, com uma trilha sonora bem específica, com poucas músicas, assim, poucas mais boas, e muitas músicas têm a ver com o Dahmer também, mas toda trilha é uma trilha que foi feita específica mesmo pra série, que eu achei muito legal, bem tensa, bem característica. Eu indico pra todo mundo que gosta desse mundo true crime ou tem um pouco de curiosidade, vale a pena assistir, mas tem que ter estômago.